E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, eu sou o HD, se inscreva no canal, ative o sininho e deixa o like rapaziadinha Então é o seguinte, bora lá reagir as batalhas, muito fatality, muito bate-volta, muito flow, muita punchline, bora lá reagir, bora Fiz história fora de guarulhos e acontece agora, mas mesmo assim eu sou guarulhense, então isso pertence a minha trajetória Não é somente aquele que vence, é como um suspense, essa narratória, a narrativa que eu trouxe ativa, eu precisei levar guarulhos para fora Quem faria, se não fosse eu e os meus cria, quem faria, cê faria, isso é ritmo e é poesia, isso aquece minha mente e gela meu sangue, é uma pneumonia Isso aquece minha mente, gela sua gangue, cê vai morrer de hipotermia Numa terra de ódio e de pódio, eu trouxe sentimento, é, quando eu comecei a rimar, nego eu trouxe o pimentas pro centro E toda vez que eu fiz minha rima, nego eu deixei cem por cento, pois o JP levou guarulhos pra fora, o Barreto levou ele pra dentro Tá me entendendo? Nego, eu respiro tudo que eu faço aqui, e é por isso que eu respeito Nego, eu tô vendo na frente um MC, você falou que deixou um legado, o seu legado é verdade Sabe o seu legado, ele tem nome, e espalhou girassóis por toda essa cidade O seu legado, hoje é maior de idade, e hoje trouxe a sua dor É, mas eu sou um cara meio profano, criatura matando o criador Jogando toda essa grana pro alto, eu não preciso disso Quando eu abro a minha boca, nego vejo esse sorriso Mas falou até de filme, e eu aqui tô de exemplo Mano, eu tô buscando a água, o menino descobri o vento Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo? Te matar nessa batalha que já tá virando um vício Você falou, joga pro alto, eu mando improviso Não joga grana pro alto, porque eu preciso disso Eles querem dirigir a vida da forma que eu dirijo Você sabe que eu te mato agora, mano, esse é o ofício Sabe que agora, nego, eu vou ter que matar Que essa é a dobra do JP, esse é meu lugar Esse aí que é seu lugar, por isso é agora mano Eu chego pra matar, joga grana pro alto Eu não preciso disso, eu dirijo a cena Porque eu antagonizo Cê tá ligado eu te mato e no... não Tá ligado meu parceiro, que eu sigo o pedaço fazendo a improvisação Calma, calma, deixa eles gritar Vem, 3, 2, 1... Nego, noise, encaixa, sua moral tá baixa Motorista na faixa de PDS, eu sou o PDS fazendo faixa Sem maldade e no máximo respeito Você errou esse drop, ele gritou do mesmo jeito Você falou pra ele estressar, só que eu vou mais no meu free Como que não se estressam? Gostam de rima e de drop, gostam de MCs Você gosta de MC? Erraram e gritaram, deu pra ver? Porque não é sobre o drop que acerta Essa é a minha tentativa de quem vê, tá me entendendo arrumado? Vamos, 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 vamos Máximo respeito, te matei direito Eu erro o drop, não erro as balas do seu peito Então acerta todas as balas do meu peito Porque as minhas rimas vão viver do mesmo jeito Falou sobre isso, vou viver do mesmo jeito E de alguém como eu, eles nunca aceitaram erros Caralho, não se pega Hip-hop é meu emprego e sorriso é meu salário Converso a campulheta, não ligo horário Isso aqui não é um contra, pode fumar sua ponta Não tem como ser contra, ser adversário Tem que ter alguém pra trocar rima comigo Como que eu tô na guerra se não vejo inimigo? Eu não vejo ninguém na minha frente sem tortura Eu só vejo um cara que tá pregando loucura Porque eu nunca vi ninguém contando tanta sorte Eu nunca vi o adversário encontrar sua morte Eu nunca vi tanta safita rima sem suporte Não tem como atacar, até resposta não é tão forte Ela não é forte, ela é exata Dessa forma cê não vê inimigo e mesmo assim ele te mata Fica tranquilo que eu tô parceiro Só chegando mandando freestyle Eu já fui linha de frente, agora mano eu sou um sniper Prego minha loucura, nunca foi a sorte Mano, a sexta vida é dura e nessa cê trombou com a morte Se você não viu, é porque tá moscando Adversário tá presente, tá ouvindo eu que rimando Acho que não, mas tá tranquilo Enquanto nós segue de boa, mano Pois é isso, você não é adversário E muito menos oponente Você é só um otário que se perdeu na sua mente Se acha que é buraco, mas nós tá firmão Porque tá menos zero grau E nós veio pra fazer ferver o caldeirão Rima de improviso é o que a Polo ama Entes papo aí eu escuto toda semana Pai de filho toda vez a mesma traje é de outrama Olha pra minha frente, toma a legião urbana Cê tá ligado mano que é um tempo perdido Porque você vem aqui agora rima comigo Já que você tá na improvisação Legião urbana não é telebrau Eu vou matar o chorão Pra lhe dar do meu vencer eu desvonto Daquele jeito partam a Polo é um desvonto Sabe por quê? Cê tomando fumo cru Daquele jeito mano hoje cê conhece o céu azul Por que eu tô matando você é incomplicanto Tá ligado meu parceiro eu adianto Matou a rainha do Tchulala na sua improvisação E agora cê conhece o rei da ressurreição Eu não sou só perra nenhuma Você vai perder pra mim tudo e se acostuma Porque esse rima te falta qualidade Claro que eu sou chorão Isso aqui é lágrimas de felicidade Ei, meu primeiro ano é rosa Cê sabe muito bem, mano cê não me troza Cheguei e tô saindo fora nessa sessão Dois filha educada é bolinha de campeão Ei, tô vendo cê só tá alentim Cê sabe que quando eu guimo mando é pra alentim Cabeça de baixo pode esquecer Cê só tá puto porque a Levis Pega mais mina que você Ei, eu não tenho que te aloprar Sabe muito bem que essa fita vai comprar Mano, cê não honra no punk Conheça o seu azul E você deixou numa poça de sangue Ei, cê sabe que sua casa cai É isso mesmo Cê aprende hoje com o papai Relaxa, cê sabe que eu sou um gênio Já que batalhou contra o papai Eu vou dividir o prêmio Cê tá ligado, maluco Eu reconheço seu empoderamento Você tem um black lindo Mas sua cabeça é vazia aí dentro Cê tá entendendo, meu truta Mano, por isso que nós te matamos aqui Sem caô Cê colocou o nome de Black Panther Na emoção Nem sabe onde começou Mano, esse seu argumento foi um lixo Como eu não sei, começou em Wakanda Se eu pentei te der, meu amigo Cê calma que agora desanda Você falou de uma mulher preta Verso numa vitrine Uma mulher preta Com uma criança no braço Estudar em um filme Estudar em um filme sem massagem Infelizmente seu filme é que é de comédia E o seu é um curta-metragem Tá entendendo, parceiro, como o que nós faz? Eu não tô em Prantes Não fui a conta Foi 1900 e tantos Uma luta foi contra os brancos Não Mas agora eu já faço minha rima Sempre que estratégia Você vem falando sobre o meu filme O meu filme não é de comédia O meu filme é de um tipo de clássico Criando beijão com arroz De maloqueiro Chora agora Ligue depois Fica sendo um MC Cê pode chorar agora Ligue depois As suas máscaras que vai cair Você veio falar nada de filme Mas não agora você é um cuzão Sabe qual que é o seu filme? Só vaga em perigo e minhas rimas em ação Não, não A gente não promete que eu sou seu limite Não é tudo Eu sou seu assassinato Tem a ver minha máscara cair Isso não é mais batalha Virou teatro Mas agora eu já faço meu verso Eu já faço rima Se virou um teatro Abre a porra da cortina Tá deixando o like se inscrever né rapaziada Só bora em Tudo de vai ter de novo aqui Bora Boa, boa, dara, dara Ó bora em Deixa o like Mas calma porque infelizmente o céu é reduzível Falou de Star Wars fácil de mim improvisada Cê tem o sabre de luz Mas cê não sabe de nada 3, 2, 1 Ah, eu sou tipo Ah, agora sim Que agora eu cheguei só pra ma... Tá, cê tem que nessa Mas tem que se fudeu Continuando Você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Acertei do cara Calma que eu já vou rimando Mano, agora a rima é rara Não entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow É o que eu aperto Contra o C Mas quem que confiou Copiou foi você Do puto de Paris Quando rimou a imprível Cê quer copiar o flow dos outros Se fudeu Ou trouxe uma Michigan O resto quem faz sou eu Sou eu Mas calma Trouxe a Michigan Rau pau 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 Porque eu trouxe a minigun Aí Mas você não entendeu Calma aqui Tem mais uma rima Quem manda que é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um Mas você é John Lennon E eu um fã Trouxe meu beat Cê tá certo Trouxe o tubarão Um beat Muito certo Sabadão Volto pra casa Tranquilão É que eu vou matar O cara que tá comendo Na minha mão Isso é mentira Eu não tô comendo Na sua mão Sou um cachorro Comi ela pela falta Da ração Você acha que é bom Só porque você faz o flow Cadê o puto de Paris Eu trouxe uma goque no show E corte isso é noite Num beat de trap E eu doutrino Esse fode aqui Até porque é a diferença Dos homens e do menino Num Ford eu acelero Pra ensinar os tirinhos Se você não quer aprender É na fase do bater Que esse moleque é doutrino Tua sua levada eu te ensino Não é mega seno Eu vou tocar no mega sino É, mano eu não tinha super sorte Mas se eu tivesse Eu era dono do cassino E você joga tudo bicho Se é que joga posse Joga dinheiro no lixo É, na verdade não Porque eu percebi Que nada que vocês fazem Eu capricho Eu caprichei em cada levada Em Guarulhos Faz quatro anos, né mano É, quando ele fazia barulho E o Breno gritando e decorando É, o JP rimando Tipo eu aprendendo E eles ensinando Eles falaram de voo Chamaram essa dupla De que que você tá falando? Uh, 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 uh Ele te ensinou E eu te ensinei É a dupla leve contra a dupla peso Percebi que o tá apagado Mas aqui esse fósforo tá cedo Cestá fudido Eu sou o Quilos Mortais Mas sua levada acima do peso Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Yeah, 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 yeah Uh, che Só que fica calmo Eu já vou rimando Nessa mano Não corta o efeito de um canivete Trabalho a batalha, agora vai virar cassino A gente veio de Guarulhos, flow é 777 Uou, 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 uou Só que agora eu posso saber, sabe mano, isso tá dentro do plano Cê falou de cassino, de você, nós tá rindo Porque infelizmente cê tá fora do plano Realmente é cassino, você tá se fudendo Cê tá enfeitando a nova aposta do ano Você tá entendendo, improvisação Eu tô um pau, é nessas duas custão Vou mostrar pra você que tem a nova direção É um confronto de nova geração e de antiga Só que sabe por que nessa você tá panguando Muito engraçado, você fala de cassino O pote do JP, hoje eu que tô caçando Do Shade, acho mal foda que você é cartomante Porém, a live vai ter que ser censurada Já que escorreu muito do sangue Desse mano, na minha frente Eu não te vejo como um oponente Cê falou de matemática contra o Yonghi Essa aventura difícil não é um equivalente Mas bem diferente comigo é que nem decifrar Cateto ou impoterusa Só que eu olhava pro meu professor, ele me petificava Igualzinho a medusa Essa é minha oitava final Contra esse decorado Então se lembre como joga uma sinuca Número oito nunca foi encasapado Número oito é sua oitava final Já entendi, só que calma que aqui eu não sou arcanjo Oitava final Mandando a oitava punch Perdendo pro oitavo anjo Eu já me acostumei com o peso de viver aqui Eu te solterro abaixo da terra Vai entender como eu faço frio, vim Você não é ver se cê sabe que eu picoto Vou fazer não, mano, vai pra puta que pariu Vão denunciar a live, é claro Tá tendo agressão infantil Então vem que vem, sabe que eu já guimo agora Essa improvisada Mede sua postura, só que sem nada Eu meto a minha postura, mano É melhor meter minha postura Mas desvio desse tiro de raspão É tipo a Supernanny Antes do que desci esse adulto E hoje cê conversa com a minha mão Já Cê tá sendo um bonzão Mas quero que você se foda Eu olhei pras estrelas e elas falaram comigo Eu sou Luke Skywalker, que se foda sem onda Fala com a minha mão Você sabe que eu mato o Liu V Fala com a minha mão Porque eu sou Deidara Você não vai falar nada quando vê eu explodir Como a nada, sabe que cê é um MC de enfeite Tá dando voa em conta de faca Cê enfrentou o Breno da parede Você é o Ben Você tá apanhando como ninguém Então por que cê tá lutando? Você é o Deidara e eu sou o Kankuro Eu não tava com a mão Eu tava a tima ali pulando Você é Deidin Eu sou o Tenshihan Você tá ativando o Biakugan Só que raça como raça Isso é Kanko contra o clã É Kanko contra o clã Só que calma Eu tenho o meu dialeto Nego ouvindo o gueto Vai tomar no cu Cê é o Kankuru Tá mentindo muito Você é o filho do Gepetto Realmente Hoje o seu nível cresceu Tá rimando pra porra Vai pra Barra Funda Isso daí eu tenho que falar Tá rimando como sempre Apanhando como nunca Acredito nas estrelas Eu vou voltar pra NASA Eu ajudei Jonas a fugir da baleia E me tipo o Pinóquio Fugir da sua casa Não quer aprender Eu não vou te ensinar Cê não quer estudar Você é muito chato Igual se meu TCC Só me entre que é AB Ou AB eu só sou A É AB eu sou A Eu sou E Eu sou B AB eu passo fumando Que peste pra fumar Sabe nego eu vou encaçapar Hoje nessa guima Agora eu boto pra fuder Você é a baleia Do filme do Pinóquio Eu falo fuck you Sabe que a minha guima é louca Até porque não dá uma mordida Porque vai acabar o filme Tem uma bomba na sua boca É o crítico eu acabei de escrever Acabei de mastigar Aproveitando o que cê falou de ABC Tá numa área errada Vou te ensinar o pé a pá Pra você entender Meu mano Você é um fudido Falando que você era um ninja Você não é do meu clã Se eu ficar cego com os olhos Eu te enxergo com os ouvidos É Eu tô cego com os ouvidos Sabe porque agora eu já vou encaçapando Tá enxergando com os ouvidos É claro O meu passo a passo Somente cê tá escutando Tá Vai matar Sabe que hoje a clima rima Que é improvisada Aqui nesse debate O flow é iluminati O olho que não vê nada Nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King or Fighter é rei dos lutadores O Kroi e o Prado são os reis da Norte É o Edge Por isso que hoje no beat o Kroi já te batia De fato sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou combate mortal Morte do protagonista Sejam bem vindos Espetáculo Norte do antagonista Cê perdeu de novo Cê perdeu de novo Meu salário é um volvo Cala a boca a tuta Cê baba ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é um Mortal Kombat Já tomou um Fatality Antes da luta acabar Morte do antagonista Se desrubal se desespera no verso Por isso que com pessoas igual você Jota eu nem converso Eles sempre me desespera Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque cê tá na minha vez Por isso eu quero o seu melhor E o entretenimento Cês falaram mano sobre P2 Nós é clássico tipo o Nintendo Eu passando a sepsa para ruga Porque a marca sim vem com o tempo Mas com a prevotente igual você Prado Responde com medicamento Oi Rugal Dois cara precipitado Vão morrer agora e ser julgado Por a própria palavra que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal Cês morre de embalo Ah Rugal Tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não cuzão Se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É porque esse assunto é rima amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima amigo Tempestade nois faz chove Faz chover cê não entendeu Porque sua rima mano é só suporte É tipo o Play 2 Porque começa na Matrix Termina na Norte Salve 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 Recém corte Vocês não são tartaruga Mas não é destruidor O Basque é o roteirista E hoje seu filme acabou Isso não é fantasia Essa é a demanda Isso é coração entregado pela Fernanda É a tartaruga mesmo Seu Loki E a mais desacreditada Eu já me envempi da Ragnarok Mas não precisa citar o nome de uma pessoa que já faleceu Pra você ganhar só faz o seu verso mano Porque eu to fazendo o meu Já que você é tartaruga Ou seu arrombado Na guerra dos canudos tartaruga morre engasgado O que é falecer O que é morrer Parceiro eu mudei a ideia de ganhar e perder Nós falamos da Fernanda Pois isso é exaltar Você quer conhecer a fé? Então olhe meu olhar Para de querer surfar na tragédia Pra tentar ganhar a noite Eu concordo O desacreditado vai ser MVP da Ragnarok O desacreditado O que tava no chão Que não tem a mídia que merece Mesmo sendo o maior campeão Eu não posso falar de alguém Que faleceu É por isso todo destroço Só que é a minha vida Então eu quero o tempo e posso Posso falar o que eu quiser Essa é a beleza Suja o mar que quem te cobre é a Mãe Natureza Jamais Por isso que eu vou te falar Eu vejo isso no seu olhar E sei que a Fernanda te assiste de lá Mas aí Fernanda Você não entende o verso vagabundo As suas tartaruga ninja Tão usando o seu nome Pra ganhar nesse segundo Fernanda Eu tudo posso Usamos o seu nome E você não usou o nosso Ou seja Eu sei que você deixou um legado É como Jesus Cristo Eu morri e está consumado Ai, 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 ai Eu tava ansioso por esse momento Trocar com meu irmão que chama JP Essa batalha vai ser cadeirada? Essa batalha é nada com nada? É assunto nacional não sei o que? Ou isso vai ser as rimas trocadas? Até porque no começo do ano Você ganhou citando um problema meu Falou que a criança Que quisesse ir pro nacional Se virando Não ia eu Por isso agora que eu vou te falar E é que nessa caminhada E você que tentou ir pro estadual Votou barro o ano inteiro Chegou lá e não arrumou nada Não arrumei nada Todo mundo viu Eu honrei minha quebrada E honrei o Brasil Honrei o microfone Não o fuzil Pior é eu Que perdi Ou você que nem competiu Quem será que está do alerte? Por isso que agora você vai tarde Rimando rapidão Tô na improvisação Você parte pro João Meu nome da espenade Eu prefiro morrer como homem Do que morrer como covarde Covarde? Cê tem certeza? Te causo hematoma Pra quem não sabe eu não tentei Porque no começo do ano Eu tava em coma Depois que eu acordei Eu vi a verdadeira verdade Nacional é pura vaidade E eu te dou um choque de realidade Choque de realidade É um homicídio Cê tava em coma e deu tempo pra gravar vídeo Eu não tô entendendo Vou dizer Tava em coma Então coma essa rima pra você Comi! Olha como eu comi! E agora é intriga Esse cara acha que ele é foda Mas agora é que ele não briga Ele acha que vai me ganhar com rimas decoradas Que estão uma cantiga Sua rima não encheu Mas eu vi que tem um rei aí na sua barriga Tem um rei na minha barriga Que asa! Que força! E tem um rei me esperando lá em casa E tem princesas Fazendo parte a pocheia E tem uma rainha muito feliz na plateia Ai! Эa! Ea! E base 3! 2! 1! Mas é nesse momento de fazer metáforas Que sua casa cai Tem um rei te esperando em casa Ah! Se tá falando do seu pai? Falar de nacional e fala de pai Esse cara é igual um detetive Pra me ganhar na batalha é assim Só citando coisas que eu não tive Coisas que cê não tive na cultura Bom, você não teve argumento e nem postura Cê curte cadeirada, guri vai tomar no cu Melhor MC do ano, usa dread e tá de azul A-B-A-R-I De quarteto, a soma do caceto não altera o funk Muito menos os pontos no ranking Eu me sinto lá no tanque E na quadra da mancha verde Hoje eu vou manchar esse palco com seu sangue Aí, cê tá entendendo? Eu tô na rima, na rinha, na linha Sei que a gente domina Não importa aquilo que meu clandestina Hoje eu rimo muito como se fosse uma norte clandestina Ah, que MC ruim Com o norte clandestina Que tomou um pau pra mim Que apanhou, cuzão Eu tô atrás das punch Na norte clandestina Assim que foi nossa revanche É a soma dos cadetos Não altera a hipotenusa Cês não vai ganhar de noite Só com a roupa que cê usa Eu vou matar o quarteto Das tartaruga ninja Com o dobro da sua rima Metade da sua mídia Metade da minha mídia Metade da minha mídia Metade da minha mídia Voltei anos atrás Em 2019 Mídia Quem tinha mais? Cê era mais famoso Mas o Jota correu Hoje eu sou o mais famoso Esse meu é só seu Ele é... Vem, 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 vem Pode vir Vai deixar, pô Porra, rapaziada Vamos pra cima Esse clima que nós quer Rimas em três Ai, ele é famoso Falou que é o moral Eu não sou famoso, cuzão Eu sou atemporal Olha pro meu quarteto Tem três estadual Cê acha que é os hypado Que vai ser os rugal? Sim Por isso que você é sua piada Você é atemporal Eu sou atemporada E dessa cê não passa Você não tá à toa Tomei um pau Com quantos faz uma canoa? Nada a ver Oh, 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 oh Aê, aê, demorou Com quantos pau se faz uma canoa? Não sei Mas eu sei quantas construções Que criam uma rima boa E a sua foi só mídia Que chamou a plateia Cancela a temporada Badá, cê tá nas ideias Eu tô nas ideias Então tudo bem Eu tô nas ideias Meus irmãos, eu já liguei Vai tomar madeirada E confere o replay Que eu tô no sintonia Também no ano que vem Tá no sintonia Isso é verdade Não tem hipocrisia Enquanto eu não virei No corre, nós tumultua Ano que vem, cuzão Eu também tô nas batalhas de rua Então rapazadinho Foi exatamente aqui 25 minutos reagindo Agradeço você de coração Pelo apoio, pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Todo dia vai ter vídeo novo aqui Tamo junto É nóis Falou Tchau 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 Tchau